Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar de um aparelhinho da PWS e é o PH2000, é um aparelho para retorno e eu vou mostrar um pouquinho dele para vocês. Ele é bem simples ele tem duas entradas, para você colocar o microfone e o seu violão, por exemplo, tem a entrada de fone e tem a entrada paralela que você pode encaixar em uma mesa de sonho. E na alimentação você pode usar de 9 a 12 volts. Tem também a opção de você usar a bateria, que pode ser de 9 volts. Também tem o treinadorzinho aqui para você colocar onde você quiser. E é isso é bem simples e bem útil. Bom gente, é isso vocês podem encontrar esse aparelho lá na vendasrapidas.com que eu vou deixar o link aqui na descrição. Aproveita que você vai descer, ativa o sininho deixe seu comentário se você gostou da dica e siga nas redes sociais, que essa lápis oficial vai estar aparecendo aqui na tela para que vocês iam no lugar. E é isso. Um beijo e até a próxima.